Você não me venha da lição de moral. Eu já disse que eu não quero saber desse casamento e assunto de ser ela. Ela é sua filha, meu pai. Não é mais, desde a hora que ela colocou os pés fora dessa casa. O senhor mandou ela embora. Isso não veio ao caso. É claro que veio, meu pai. Ah, pois mãe, é maior de idade, não precisa da minha autorização pra casar. Então é porque ela já tá lá vivendo amaziada com aquele um. Não fale isso dela, meu pai. Mariquinha, moço decente, não está vivendo amaziada com ninguém. Ah, ela foi ingrata. Ela não me respeitou. Não respeitou o senhor ou foi contra a sua vontade? Ah, não me amola com essa conversa, mulher. Deixa eu trabalhar aí, pai. Quando o senhor quis casar com a Peppa, nós ficamos do seu lado, papai. Era diferente. Era diferente por quê? Porque era essa a sua vontade? Ou porque era o senhor que estava apaixonado feito um bocó pela espanhola? Meu pai, se o Tobias não serve pra mariquinha, a Peppa também não serve para o senhor. Livre-se dela! Livre-se dela! O quê? O quê que foi, dona Peppa? Nada, Julieta, nada. Vamos esperar um pouco pra servir o almoço. Os dois estão discutindo lá na sala? Estão. O Neco está tentando convencer o Justino pra fazer as pazes com a mariquinha. Deixa ele lá, dona Peppa, que os dois se entendem. O Neco sabe o que fazer pra dobrar o coronê. Eu não vou me levar da Peppa e nem de ninguém. E você baixa esse tupete pra falar comigo. A mariquinha ama o Tobias do mesmo jeito que o senhor ama a Peppa. A Peppa é uma boa moça. E o Tobias é um bom rapaz. Tão bom que salvou minha vida. Eu não acredito, meu pai, que o senhor vai deixar a sua filha se casar sem a sua bênção. Ela escolheu assim. Que tipo de pai é o senhor? Você não grita comigo! O senhor é que está gritando! Eu sou seu pai! E eu sou seu filho! Essa sua atitude, meu pai, está me acabando politicamente. Está acabando com a minha candidatura. O quê? É isso que o senhor ouviu. Estão dizendo por aí que o senhor não quer aceitar o Tobias como gênero porque ele é um pé no chão. O quê? E eu preciso dos votos dos pés no chão pra ganhar essa eleição, papai! Tia, acho que eu não tinha pensado nisso. Ela vai se casar sem festa, sem vestido de noiva, sem ninguém na igreja, papai. Só ela, o Tobias e a família dele. Eu não queria que fosse assim. A senhora está aí se remoendo de remorso pelo que fez. Eu sei que está. Eu estou atrapalhando a sua candidatura. Não é por causa disso que eu quero o senhor vá lá abraçar ela. Eu não sei! A Marequinha está se casando com um homem que ela ama. Deixa ela ser feliz, papai. Eu queria outro tipo de casamento pra ela. Como o do senhor e da mamãe? O que você quer dizer com isso? O senhor se casou com ela por causa de um acerto político. E foi infeliz. E fez ela infeliz. Não fala bobagem. Eu sempre fui um bom marido. Nunca deixei faltar nada pra ela. Deixou faltar o mais importante, papai. O amor. Não fala bobagem, Neko. Eu amei sua mãe. Ela que nunca me amou. Então vai lá, papai. Vale com ela. Acabe com isso. Como é que ela está? Ela está bem. Mas podia estar feliz se não fosse o senhor. Vai lá. E diz pra ela que eu... Eu não guardo mágoa no meu coração. Que ela está perdoada. Mas que esse casamento dela eu não abrazou. A Maria está ali preparando um leite com açúcar queimado e manteiga. Que é pra ajudar a limpar esses pulmões. Eu tomo até veneno, primo. Se isso for me curar, eu preciso ficar bom logo. Você vai ficar, primo. Ou você tenha carma que você vai ficar. Ô, primo. Você me faz um favor? Claro, claro. Mande alguém ir até Paldário. Avisar a Zucca que eu vou ficar uns dias sem poder ir até lá. Não, pode deixar. Eu mesmo vou lá e eu converso com eles. E explico pra eles tudo o que aconteceu. Tá certo? Você não se preocupe com isso. Se for o caos, inclusive, eu trago ela pra ficar com você aqui. Não, não. Não quero que eles saibam que eu estou doente de novo, primo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a carma, se a carma, primo. Meu Deus do céu, se a carma, primo. Se a carma. Não posso deixar essa doença me vencer, primo. Eu não posso. Carma, primo. Carma. Primo. Primo. Primo.